Uma picape de cor branca foi apreendida na BR-474 em Ipanema, no Vale do Rio Doce. O veículo tem placas da cidade de Contagem, região metropolitana da capital mineira. Ao ser parado, o motorista apresentou os documentos pessoais e os do veículo. Só que os policiais perceberam algumas adulterações e constataram que o registro pertence a uma empresa de motocicletas de Belo Horizonte. E sobre esse assunto, o repórter Miguel Brás está de volta ao vivo. Miguel? É isso mesmo, Saulo. Foi durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na BR-474 em Ipanema. De acordo com a corporação, o suspeito de 25 anos apresentou-se como proprietário do veículo. Mas ele estava de carona porque não tem habilitação para dirigir. O homem disse para a polícia que comprou o carro de uma pessoa da cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, por R$ 50 mil. E que deu R$ 12 mil em dinheiro e que o restante do valor seriam divididos em cheques pré-datados. Diante da situação, a polícia deu voz de prisão para o homem e o encaminhou para a delegacia de polícia civil. Já o veículo foi removido pelo serviço de guincho e encaminhado a um pátio credenciado pelo DETRAN. Como disse, o veículo com placas de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte pertence a uma concessionária na capital mineira. Mas a polícia militar rodoviária ainda disse que o veículo possui queixa de furto em São Paulo em dezembro de 2020. E claro, o veículo apresentava sinais de adulteração. Portanto, a polícia militar rodoviária entrou em contato com a empresa e informou sobre a recuperação do veículo. Saulo, eu volto com você.